Você sabia que falar tipo... Sabe o... né? Tá? Ok? Daí? Tudo isso pode empobrecer a sua fala. Sabia disso? Se isso acontece com você, fique tranquilo, que hoje eu vou te mostrar três formas de eliminar os vícios de linguagem da sua comunicação. Eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga, treinadora da Voice Care Treinamentos e Palestras, que fundei há mais de 15 anos. E a nossa missão é preparar pessoas para falar bem em público. Saber se expressar numa reunião, numa entrevista de emprego, num vídeo para as redes sociais, numa aula, num workshop, é fundamental investir nessas soft skills tão importante para a nossa carreira, que é a comunicação. Seja muito bem-vindo e já aproveite para se inscrever aqui no canal Oratória Sem Medo e fazer parte desse grupo VIP, de comunicadores acima da média. E se você conhece outras pessoas, colegas de trabalho que também querem avançar profissionalmente, podem melhorar a comunicação, compartilhe esse vídeo. Conta para mim, você é um viciado nessas expressões? Os vícios de linguagem, além de empobrecer a sua fala, empobrecer o seu argumento, descredibilizam aquilo que você está falando e também transmitem uma imagem de incerteza, de insegurança, de falta de domínio do assunto. Pensa numa situação que você precisa influenciar, precisa causar uma primeira boa impressão. Se você tiver um monte de vícios de linguagem como esses, provavelmente você não vai conseguir atingir o seu objetivo. E por que eles surgem? Por desconhecimento da língua portuguesa. Sim, é importante conhecer as regras gramaticais, conjugação de verbos, ter um bom vocabulário, para exatamente dominar a forma de falar, dominar as palavras que você vai expor. Quanto mais dúvida você tiver, mais vícios de linguagem vão aparecer. Também pode ser pela convivência com pessoas que também têm vícios de linguagem. Há tendência que a gente fale de um jeito muito parecido com as pessoas com as quais nós convivemos. Por exemplo, se você ligar para um conhecido seu que tem um irmão com uma idade próxima, às vezes dá até dúvida se é um irmão ou se é outro irmão, se é o pai ou se é o filho, se é a mãe ou se é a filha, porque o tom de voz é parecido e não só o tom, a forma de falar, os trejeitos e os vícios de linguagem também. Portanto, se você convive com pessoas que têm muitos vícios de linguagem, provavelmente você também pode ter. É claro que isso não é culpa do outro não, não vai xingar seu amigo, xingar ali seu familiar. Você pode se desenvolver e ser uma referência, ser um exemplo. Também pode aparecer por falta de preparo. Quando você não estuda o assunto, você desconhece aquela ideia, ou você não se planeja, não pensa no que vai falar, pode ser que os vícios apareçam também. E outro motivo é por hábito. Sim, na cada ideia, e a cada palavra você incorpora ali aquela palavrinha horrorosa, né? Né? Tá? Tá? E o problema é que muitas vezes as pessoas começam até a contar quantas vezes você disse o né. Cinco, sete, vinte e oito, e deixam de prestar atenção na essência, na ideia, naquilo que você está compartilhando. E como melhorar isso, Fernanda? Vou te mostrar três passos. E o primeiro é reconhecer. Se você não tiver autoconsciência de que você tem vícios de linguagem, não dá para melhorar. E o vício de linguagem é como um hábito. Nós fazemos de maneira automática. Sabe tique que algumas pessoas têm? Alguns sentam e ficam balançando a perninha. São cacuetes que são corporais e, nesse caso, cacuetes verbais. Qual que é a minha sugestão? É que você grave, faça um vídeo seu falando sobre um filme, por exemplo. um filme que você gostou ou um livro que você leu. E, nesse vídeo, você vai falar naturalmente. E, depois, você vai assistir analisando exatamente se você teve vícios de linguagem ou não. E sabe por que eu falo isso? Porque, geralmente, quando eu recebo uma pessoa, um profissional para mentoria individual, uma das perguntas que eu faço é a seguinte. Você tem vícios de linguagem? Costuma preencher espaços na sua fala com ã, 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 ã. Sabe qual é a resposta da maioria? Não! Comigo isso não acontece. Não faço isso. Claro que não, Fernanda. E, na hora que nós vamos analisar áudios, vídeos, a pessoa cai de costa porque tem um monte de vício de linguagem e nunca percebeu. Por isso, o primeiro passo é ter autoconsciência de que você é um viciado nessas expressões. Segundo, estude o assunto que você vai expor, que você vai apresentar. Quando nós temos dúvida, há tendência que nós comecemos a buscar as ideias, buscar as palavras, estruturar a linha de raciocínio, preenchendo com... É... Sabe, né? Daí... E a fala fica horrorosa. Por isso, roteirize o que você vai falar. Você pode usar um mapa mental, escrevendo as principais informações. No meio, você vai trazer qual que é o seu assunto principal, a ideia central. E você pode ir fazendo marcações com a caneta de subtemas relacionados a essa ideia central. A visualização é muito melhor, a memorização é outra. Provavelmente, no dia da sua apresentação, da reunião, você vai conseguir até enxergar aquele mapa mental, a cor que você escreveu, onde estão cada uma das palavras. Isso ajuda muito na memorização. Por isso, estude o assunto e estude o português. É fundamental você dominar as regras da língua portuguesa. Não dá para aprender a oratória se o mínimo quer falar bem, pronunciar os plurais, saber conjugar o verbo, se não soubermos. E eu até recomendo fortemente o canal aqui no YouTube, as redes sociais do Português é Legal, que tem dicas fantásticas para nós desenvolvermos ainda mais o português. Fica essa dica. E terceiro, controle a ansiedade incluindo pausas silenciosas. O silêncio é o seu aliado, não é o seu inimigo. Cada vez que você controla aquela ansiedade, tentando falar rápido demais, misturar um assunto no outro para terminar logo, você consegue ter mais controle, a sua fala fica mais clara e você tem tempo, sabe para quê? Para pensar no que você vai falar. Olha que interessante, a pausa é poderosíssima. Se acostume com o silêncio. Fernanda, consigo mudar isso da noite para o dia? E a resposta é não. Você precisa seguir esses passos. quanto mais você colocar em prática, mais fácil de automatizar. Com o tempo, eu garanto que isso vai diminuindo. Preste muita atenção, inclua o silêncio que naturalmente vai fazer parte do seu estilo de comunicação. Chega de vício. E se você perceber que mesmo seguindo esses passos está com muita dificuldade e que isso está impedindo você de ser claro, de ser assertivo na comunicação e ser ouvido, busque ajuda profissional. e eu me coloco à sua disposição no curso PowerSpeaking Oratória Sem Medo em que você vai ver um passo a passo ainda mais aprofundado para você melhorar essas pausas na sua fala. Já convido você a fazer parte também da minha comunidade Oratória Sem Medo no WhatsApp e lá você vai encontrar conteúdos que são exclusivos. Áudios, insights para você se desenvolver cada dia mais. Dê voz às suas ideias, te vejo muito em breve meu querido speaker. Um beijo. Tchau, tchau.